Olá, nesta quarta-feira foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 4188, que foi remitido à Câmara pelo Poder Executivo. Neste projeto, altera-se uma lei que eu particularmente julgo muito importante. Hoje, no Brasil, ou pelo menos até hoje, quem tinha apenas uma casa própria e morava nessa casa, caso ela tivesse dívida nos bancos, o banco não poderia tomar a casa dessa pessoa. Imagine uma pessoa ter uma casa simples, humilde, ele, a esposa, as crianças, ele faz um empréstimo no banco, não consegue pagar, imagine perder a casa. As leis do Brasil não permitiam isso. Foi aprovada agora nesta quarta-feira e passa a permitir. Portanto, a partir de agora, os bancos podem tomar a casa da pessoa que só tem aquele bem imóvel para a sua família, desde que ele esteja devendo para o banco. É um projeto de lei que favorece em muitos bancos e que prejudica ainda mais as pessoas mais pobres e aqueles que têm um único bem imóvel, que é a sua moradia. A desculpa que Bolsonaro tem é que com isso vai baixar a taxa de juros. Só que, na verdade, com isso aumenta o lucro dos bancos e deixam os pobres cada vez mais à mercê do interesse do mercado financeiro. É uma pena que tenha sido aprovado e é preciso agora muita mobilização para que o Senado não aprove também este projeto.